E aí, pessoal? Hoje eu vou falar desse filme que eu gostei muito e aproveitem que ele tá aí na Netflix, que é Eu, Tônia. É um filme, assim, ali, como se fosse um autobiográfico da Tônia, essa patinadora aí que foi um sucesso nos anos 90, ao mesmo tempo ela foi alvo de várias fofocas e várias especulações, enfim, ela conseguiu dar um salto triplo, que eu esqueci o termo, muito famoso, que ninguém conseguia dar e aquilo tudo. A Margot Robbie tá muito, muito parecida, super caracterizada ali como Tônia. A gente tem o Sebastian Stan como o Jeff, o namorado violentíssimo, né? E a Alison Jane como a Lavona, que é a mãe dela, que é uma pessoa não muito grata, assim, na vida. Então, é muito triste, assim, é um filme bem triste. Eles começam como se fosse um documentário ali sobre a vida dela, eles todos falando alguma coisa. Mas é realmente, assim, muito bizarro o que acontece no fim, chega a dar pena. Mas é bem intenso. Mas eu fiquei com pena da Tônia e ela tá aí, tá viva, eu acho que com 50 e poucos anos. Só que ela teve que trocar de carreira, já dei um spoiler aí.